E tem casal de todo tipo, tem uns que parece que esquecem logo o nome. Tchutchuco, bebezão, mozinho, pitel, bolinha de açúcar, mojinho, cheia o quê? O que se vê, minha mãe? Fala direito o nome da pessoa, mano. É o povo que fica dando desculpa pra não sair com você. Pense num casal cheio da mutreta. Desculpa, medonha não, porque a tia da mãe do Enzo faleceu. A menina tá triste, tem que ficar com ele. Mentira! Chame pra comer. Chame pra comer. Ô meu Deus do céu, o povo é um desgalamido. E é mago, é mago de ruim. Precisa disso, rapaz. Mas é bom, né? Tem um casal de namorado muito peculiar, que é aquele que tem problema com relação ao horário. Ô meu Deus do céu. Aí diz, não, tô chegando. Vai nessa, não tô chegando. Aí, não, mas manda, aí tu tá chegando, manda localização, não manda não, porque tá longe. E tem outro pior, que tem um que demora. Aí tem outro que não só demora, como o mente dizendo que já chegou. Aí esse é horrível. O cara manda, ó, já cheguei. Aí tu fica maluco, toma banho, sai desesperado correndo, não bota nem a cueca nova, bate o dedinho na quina da cama, pisa no gato, tropeça, briga com a mulher porque saiu mais cedo, mas não, aí os caras não tão nem lá embaixo. Aí tem um casal que parece que se conheceu agora. Não existe mais nada do mundo, a não ser se beijarem. É um negócio, sabe, tá junto aí. Não sei disso, não, rapaz. E é no velório, se beijando. Aniversário de menino, véi. É se beijando, supermercado se beijando, todo o cara. Agora, é bom demais namorar, né? Existem diferentes tipos de casal, mas existe um casal diferente que ninguém acerta o gosto. Você vai na festa de um casal desse, é todo mundo disputando pra ser o DJ, porque ninguém aguenta as músicas que eles gostam. As roupas diferentes, sabe? Vocês não sabem nem onde é que acham. Aí tem casal que é difícil de ver, que é o casal vampiro. Não sai de casa nem a pau porque tem medo de sol. Eu não sei o que diabo é isso, parece que a pele racha. Você não vê nem a pau porque é de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. E quando nasce menino, que é de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, aí tem de vez em quando o colégio que um ou outro vai pegar. Gui Guatemi, presente para todos os chiqui amados.